Mais um vídeo pra vocês De tutuba Tutuba Tubarão E galera Eu consigo um Pera aí, só vou dar um Eita Aqui é o meu tubarão Ele é um megalodonte, gente Ele é um megalodonte Cadê ele? Aqui, olha aqui, ó Eu comprei ele no megalodonte Galera, ele é baratinho Ele é baratinho É 17 diamantes E 0 É 17 e 0 Que ele é pequenininho Pequenininho, mas Depois é cresce, ele fica gigante Então Eu tenho esse aqui Galera Deixa muito like e se inscreve no meu canal Ative o sininho de notificações Bora pro vídeo Bom, ainda vou comprar umas roupinhas pra ele, mas Não é nem galera Eu quero enfrentar a Lula A Lula Galera Galera Vocês estão escutando esse pariu de vassoura aí? É minha mamãe aqui que tá barrendo o que? Fala Ele é que tá barrendo Caralho Ele tá mandando Não Eita Galera Sai do jogo aqui Bom, galera Aqui Tubalândia Vá zonda Vá zonda Já vou ser no pique Galerinha, sabia que tubarão joga, joga, joga bola? Ó Quer ver? Só salvou Ó o strike Não, não sei Ó Ó Não Bora, cai Fala, pra Outro tubo, a senha, você entra aqui? Entra Não Ele é muito good Eu quero tentar fazer o strike Ó o strike Vai Vai Uhul Galera Eu vou baixar o jogo do Do Lego Jurassic Park É do Lego Jurassic Park Sei lá Mas eu vou baixar ele Eu vou baixar o do super herói Tudo Isso é tudo Ah, bomba Esse é o lugar que eu não gosto O bucão Tá bom Ah, do barãozinho É, tu também não tá comigo comigo Ah, eu vou baixar o doceto Ah, de que não é? Ah, do barãozinho aqui ó aqui ó ai meu amor eu tô passando pelo rucão o tubarão é maior gordo aqui então quebra, quebra opa esse tubarão jogou agora me arregou da antileira ai 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 eu vou deixar o leite eu vou deixar o leite e vai se apoiar o 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